Música Boa noite a todos, Brujim Abain. Espero que estejam todos bem. E como a gente costuma dizer, que a gente possa sair daqui ainda melhor do que a gente já entrou, queridos. É incrível como, se a gente olha nas lentes da Torá Kudoshá, como é gostoso olhar para o mundo com as lentes com o foco da nossa Torá. Por que eu digo isso? Em especial, porque grande parte das vezes, não sempre, mas grande parte das vezes, a gente tem respostas para perguntas que o mundo não tem resposta. Mas já que a Torá é o DNA do mundo inteiro, então na Torá Kudoshá consta respostas para muita coisa que o mundo aí fora não tem como responder para a gente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, ainda mais quando se trata de Eudim, a gente vai falar um pouquinho sobre comida. Então quem está com fome, hoje a gente vai matar a fome de cada um de nós. É o seguinte, uma das grandes indústrias do mundo, se a gente for pesquisar no mundo financeiro, Money Wise falando, é a indústria alimentícia. Alimentos, comida, isso mesmo. A indústria da comida, de alimento, é uma indústria gigante hoje. É um mercado muito, muito grande. Se a gente for olhar, por exemplo, quantos... Acompanhem comigo dois minutos de paciência para eu poder elucidar onde eu quero chegar com vocês. Se Deus quiser. Se a gente for dar uma olhada, quantos restaurantes a gente tem no mundo? Cada vez mais. Quantos caterings para festas que voltem em breve com alegria, se Deus quiser. Food truck, novidade da nossa geração, porque a indústria alimentícia se expande a cada vez mais. Hotel de Pesach, nem se fala. Hotel de Pesach é, na verdade, tem hotel de Pesach normalmente, durante os anos normais. Montanha, vulcões, submarinos, em qualquer lugar do mundo, quase, tem hotel de Pesach. E no hotel de Pesach, quanto importante é a comida? Parece que a comida, no nosso século, ainda mais para nós, Eudim, fala muito alto. É incrível. É um mercado que não para de crescer. Se a gente for olhar, quantas pessoas, na nossa redondeza, elas vendem halá, algumas bolos, outras sorvete. Outras halá, bolos, sorvete. E todo mundo ficou na moda, porque tem muito mercado que procura isso. E eu fiquei pensando uma coisa muito interessante. Outro dia eu fui pesquisar uma viagem, uma vez, e aí, de repente, chega o moço lá da agência e fala, olha, em tal lugar que o senhor está pretendendo ir, tem uma vinícola muito bonita. Aí eu falei para ele, olha, vinícola? A gente não pode tomar um vinho que não é caché. Aí ele falou, não, mas tem restaurantes ao ar livre, o senhor vai adorar à noite. Aí eu falei para ele, é, à noite, restaurantes ao ar livre, a gente só come se é uma dieta caché. Meio difícil de te explicar. Pronto, tem fábricas de chocolate, o senhor pode fazer degustação. Falei, também não. Na verdade, nesse caso, o cara falou, olha, então é difícil de recomendar um lugar para poder viajar. Porque grande parte, até das viagens, é a gastronomia. Ou seja, a comida fala muito alto. Às vezes a gente tem um xiur com sushi, ou às vezes um sushi com xiur. Mas precisa ter um sushi. Pessoal, olhem que incrível. Procurem quantas as indústrias de cachrut no mundo, queridos, se desenvolveram. Incrível, uma indústria que dá erxer, certifica que um alimento é kasher. Essas indústrias viraram um business gigante nos últimos 10, 20 anos. E cada vez cresce mais. Por quê? Porque a gente come mais. E a pergunta de ouro, que talvez só a Torá pode responder para a gente, é a seguinte. Por que nós ficamos com fome? Nada contra a fome, eu adoro comer. Mas, espero que vocês também. Mas por que, queridos, a gente fica com fome? Qual é a razão que nós temos fome? Por que a Kadosh Baruch Hu, um Yaudi pode perguntar isso, criou pessoas com fome? A indústria alimentícia é gigante, ela é muito grande. Mas por que a gente tem fome? Por que a Shem fez dessa forma que nós tivéssemos fome? Vocês poderiam falar para mim, hein? Bom, tem o prazer de uma mãe receber os filhos, uma avó receber os netos na casa dela. Eu concordo com vocês. Então a gente poderia ficar com fome sexta-feira à noite, no Shabbat ou no Yom Tov. Mas todos os dias, tentem só imaginar comigo, uma família judaica indo viajar, passar três, quatro, cinco dias fora de casa. É incrível. Essa família chega no hotel para fazer check-in, abre o porta-mala para tirar as coisas, começa a cair leite, atum, pão. Estão vindo fazer entrega no hotel ou são hóspedes? De verdade. Quanta coisa a gente precisa se preparar referente à alimentação. Pesach é alimentação. Sukkot é comer na sukar. Quanta coisa referente à alimentação na nossa vida, na indústria mundial e na vida de um Yaudi. E por que tudo isso? A Torá tem resposta para tudo. Muito desse tudo a gente consegue ver. Isso, ha-hamim contam para a gente qual a resposta que nós temos fome. Agumara no Tratado de Brahot, eu queria que a gente acompanhasse esse tema com carinho, porque eu acho que a gente sai diferente do Shiur, com a ajuda de Akadosh Barohu, se a gente colocar essa mensagem dentro de cada um de nós. Agumara no Tratado de Brahot, na página 35A, fala um comentário muito interessante. Agumara aborda dois capítulos distintos do Terrilim, escritos por David Ameler, um mesmo autor. Está escrito lá, no Terrilim, Lashem Aaretzumuloá. Akadosh Barohu é dono do mundo inteiro. O mundo inteiro pertence a Hashem. Depois Agumara traz um verso que aparece em outro lugar, mas no mesmo Terrilim, no mesmo livro de Terrilim, Ashamaim, shamaim Lashem. O céu pertence a Hashem. Ve-a-aretz, porém a terra, Natanivne Adam, é do homem. Então pergunta o Talmud, o Talmud é nada mais nada menos do que o cérebro de Hashem. Pergunta o Talmud o seguinte, Ei, a terra pertence ao homem? Ou, conforme disse o primeiro passuk, Lashem, Aaretzumuloá. O mundo inteiro pertence a Hashem. No segundo passuk, está escrito, Ve-a-aretz, Natanivne Adam. E David Ameler foi preciso quando escreveu isso. Então pergunta o Talmud, é nosso ou é de Hashem? O céu pertence a Hashem, mas a terra é nossa ou pertence a Hashem? Diz Agmarah, uma resposta interessante, talvez famosa, mas eu queria andar um passo adiante com ela. Agmarah fala pra gente, olha, depende, antes de nós fazermos Abrahá, sobre algum alimento, nesse caso, aí sim, Habibi, Lashem Aaretzumuloá, aí o mundo inteiro pertence a Hashem. Porém, depois de fazer Abrahá, vem o próximo, o capítulo do Teili me diz pra gente, Ve-a-aretz, Natanivne Adam. A terra foi dada pro homem. É do homem ou é de Hashem? Depende, diz o Talmud. Antes de fazer Abrahá, nessa maçã, nesse sushi, nessa pizza, no que for, pertence a Hashem. Pós-Brahá, pertence ao homem. É como se Hashem tivesse condicionado e falado o seguinte, às vezes o pai ou a mãe falam pra criança, pode pegar, mas me pede permissão. Hashem já falou de início, se me pedirem permissão, eu dou. Comer sem fazer Abrahá é um desperdício de uma mega oportunidade. Comer sem fazer Abrahá é um desperdício de uma mega oportunidade. De verdade, é um sartén desperdiçado. Qual é a razão que a Kadosh Baruch Hu fez com que a gente tivesse fome pra que o homem precisasse comer e tivesse que fazer Abrahá? A razão, queridos, que o mundo fala que é assim, pra criar energia, pro corpo ter energia, isso é verdade. mas Hashem poderia ter feito de outra forma. E a resposta que nós precisamos comer todos os dias, sartén, bom apetite, qual que é? Para que nós possamos fazer Abrahá. Porque ficar satisfeito, a Kadosh Baruch Hu poderia muito bem ter deixado qualquer um de nós satisfeito de uma forma muito tranquila e simples. Não fez isso para que nós pudéssemos e possamos, Bezat Hashem, 120 anos de saúde, fazer Abrahá. Eu queria contar pra vocês algo que me ocorreu e eu queria andar no decorrer do Shur falando em Abrahot de uma forma com Zoom. Na nossa geração tudo é Zoom. Então, colocar um pouco de Zoom nesse assunto específico de Abrahot. Já aconteceu mais do que uma vez que eu estava na padaria e a gente vai pegar um pão, comprar um pão, alguma coisa para trazer para casa. De repente, a gente escuta algum Eudir pedindo pão e pergunta para o padeiro mas o pão é Amotzi ou Mezonot? Aí o padeiro fala olha, agora nós só temos Amotzi. É curioso que o padeiro virou Urav, né? Ele sabe se é Amotzi, se é Mezonot. Às vezes a gente vai no restaurante entre parênteses pergunta qual esse pão é Amotzi ou Mezonot? Aí o garçom já responde a pergunta. O garçom fez Alva de Alahá. Talvez ele já sabe, de verdade. Mas, voltando para a padaria e olha que interessante é Amotzi ou é Mezonot o pão? Aí o moço fala olha, nós só temos Amotzi. Ai, 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 e quando que vai ter de novo o pão Mezonot? Quanto tempo eu vou esperar para fazer pão Mezonot? Se for Amotzi, só no Shabbat. Dia de semana o pão tem que ser Mezonot. Existe pão Mezonot? Claro que existe. Mas, eu queria observar uma coisa junto com todos vocês. Interessante. Inclusive, eu morei em Miami há alguns anos e lembro muito bem como se fosse ontem veio um colega me visitar e aí ele estava vindo de Orlando, um brasileiro, amigo nosso. Ele veio passar Shabbat na minha casa e ele falou olha, você conhece tal restaurante, tal buffet lá em Orlando? Eu falei, não conheço. Mas, por quê? Ele falou, olha, porque a gente foi pegar um pão para levar para casa, para o hotel e aí a gente perguntou se o pão era Mezonot ou Hamotzi, a famosa pergunta judaica. E aí o garçom vira para a gente e fala, depende, dia de semana esse pão é Mezonot, no Shabbat ele vira Hamotzi. Eu queria mergulhar com vocês falando em Brakhot um pouquinho no mundo do Hamotzi. queridos Eudim, a gente procura segulote para tudo. E por que não? Se uma segulah está fundamentada na Torá, espetacular, ótimo, esplêndido. Sempre costumo dizer que o Rebbe de Kotsk dizia pena que a nossa Torá a gente tem 613 mitzvot. Se a gente tivesse 613 segulot garantias ia ser muito mais fácil de cumprir. Mas se for uma segulah para Parnassá, Kesev, Mane, Masriyat, dinheiro, uuuh, melhor do que tudo. Então hoje nós vamos concentrar alimento, comida e dinheiro no mesmo shiur. que melhor podia ser. Pessoal, olhem que bomba. Eu vou ler para vocês algumas palavras que eu acho que a gente tem que escrever isso num papel algum dia, guardar e de vez em quando ler isso para lembrar. São 10 ou 15 palavras, mas é importante demais ler elas. Um dos livros muito importantes que a gente teve na nossa escrita é chamado Sefer Ahinur. Ele não fala nada sobre a educação dos filhos, não tem nada a ver com isso. Chama Sefer Ahinur porque o pai, o autor escreveu para o seu filho um presente, um comentário sobre as 613 mitzvot. E sobre a mitzvah que fala sobre o Birkat Amazon traz do Sefer Ahinur algo que tem que caminhar com Eudi. Uma vez por semana, duas, quantas vezes ele quiser. Mas quando for fazer Amotzi e Birkat Amazon lembrar disso por alguns segundos e vai transformar o Birkat Amazon dele em outro. Diz o autor do Sefer Ahinur o seguinte, assim recebi, dizendo o autor do Sefer Ahinur, dos meus professores, que Deus os tenha bem, toda pessoa, não perguntou se é homem, se é mulher, se é Sfaradí, se acho que é nazi, se é americano, se é racídico, não muda. Todo Eudi, Kol Azair, qualquer pessoa, Bebirkat Amazon, aquele que é cuidadoso em fazer o Birkat Amazon com cautela, com carinho, Mezonotav, Metsuin Lobekavod, Kol Yamav, o seu sustento, a sua parnaçá, a sua conta bancária vai estar lá disponível a vida inteira com tranquilidade. Não sei se vai aparecer na Forbes, ele não fala, mas, pessoal, procurando segulot, não fita vermelha para colocar no pulso, muito mais do que isso. Diz o Sefer Ahinur para a gente, o Birkat Amazon, fazer a brahá depois de comer o pão, Hamotzi, yuhu, é uma segulá para a parnaçá da pessoa. Pode comer pão, ezenoto? Claro que pode. Mas, uau, por que fugir do Hamotzi? Às vezes, as pessoas falam, e eu entendo, a gente faz parte disso, nós somos seres humanos todos. Uau, mas, Rabino, no português, claro, é rolê, é difícil, o Birkat Amazon é grande, alamichia, depois de comer um pão, mas o noto é curtinho, dá tempo para ir trabalhar, vou chegar atrasado no trabalho. Ok, mas, vai lá saber se o sustento da pessoa não vai ficar mais fácil, ou vai não, certeza vai, por causa de um Birkat Amazon mais bem feito. Fazer um alamichia demora um minuto, talvez, um Birkat Amazon talvez demora três, quatro, cinco minutos, mas esses quatro minutos não vão tirar do meu trabalho, vão fazer que eu poupe muito mais tempo no meu trabalho quando eu chegar lá. O Birkat Amazon, é por isso que a Shem deixou fome para a pessoa para poder fazer brahá, em específico, o Birkat Amazon é uma segula, é uma garantia para a pessoa trazida, não por alguém que imaginou alguma coisa hoje, ou sonhou, ou pensou com todo respeito, o autor do Sefer Ahinur, há anos e anos e atrás, disse, olha, nem sou eu que estou falando isso, disse ele, eu recebi dos meus mestres a pessoa que é cautelosa com o Birkat Amazon, depois de fazer, comer pão a mozzi, tem que escrever isso, a parnaçada pessoa vai estar disponível para ele de uma forma digna a vida toda. O que quer dizer uma pessoa ser carinhosa com o Birkat Amazon? Obviamente que primeiro ele precisa comer um pão que é a mozzi, tá certo? Mas que mais? Eu pensei alguns exemplos práticos, queria compartilhar com vocês, pensei com carinho, a pessoa verbalizar, falar as palavras, todas brajot, inclusive, óbvio, o Birkat Amazon, tem que ser verbalizado, falar com os olhos, com o coração é lindo, mas não vale como brajá. Birkat Amazon é na verdade fazer a brajá verbalizar, falar as palavras, falar a ponto que a gente possa escutar, óbvio que não precisa gritar, mas que nós possamos escutar. O Mishnabrurah escrito pelo Hafez Haim traz que fazer uma brajá com a pessoa própria escutando ela, isso traz de esperta a pessoa a se concentrar um pouco melhor. Fazer Birkat Amazon com carinho, que é uma mitzvah, obviamente, e também uma cegulah para parnassá, por que não? Traz brajá. O que quer dizer com carinho, fora verbalizar, não fazer o Birkat Amazon de cor. Eu lembro muito bem que era um mês de Lul e um jovem recebeu sobre si de fazer o Birkat Amazon por escrito. Não de cor, lendo dentro. Lembrei agora desse episódio verdadeiro, escutei da pessoa, essa pessoa me conta que ele estava no avião, foi comer um sanduíche e lembrou que não tinha um Birkorn, não tinha um Sidur para fazer Birkat Amazon, mas ele prometeu para si mesmo que ia fazer Birkat Amazon lendo dentro. esse jovem teve uma ideia. Escreveu o Birkat Amazon num guardanapo, comeu o pão e depois leu o Birkat Amazon de um tipo de um Sidur feito por ele. Não de cor. Isso é uma pessoa Zahir, cuidadosa do Birkat Amazon que Hashem prometeu para ele. Habibi, tranquilo, depois disso, óbvio, fazendo o seu esforço, a Kadosh Baruch Hu manda parnaçá para a pessoa com cavoto, com dignidade e colhe a mava vida toda. Eu escutei também e queria compartilhar com vocês de um colega meu que presenciou estar com um sábio muito grande em Israel da nossa geração e muitas vezes pessoas viam se aconselhar com esse sábio e pediam para melhorar em alguma coisa. Esse sábio falava se cuidem em fazer Birkat Amazon direito. Vinha outra pessoa e ele também em momentos diferentes falava se cuidem em fazer Birkat Amazon direito. Então esse meu colega perguntou para o Rav Rav eu vejo que o senhor fala para muitas coisas fazer Birkat Amazon direito, mas Birkat Amazon serve para quê? Disse esse sábio para muitas coisas e por isso que quando vem me perguntar perguntas e pedem um conselho fora o conselho peculiar aquela situação que eu dou em muitos casos não todos mas muitos eu falo seja cuidadoso no Birkat Amazon fazer com o livro com o Birkon não de cor é isso mesmo tudo queridos o Birkat Amazon na verdade inclui algo espetacular tem um poder espetacular e eu queria que todos notassem aqui uma coisa interessante a única braha do mundo repito isso mesmo a única braha do mundo que é uma mitzvah de oraita uma mitzvah da Torah é o Birkat Amazon isso mesmo quer dizer que Neila de Yom Kippur quando a sinagoga está lotada e óbvio que é muito importante óbvio que é muito importante mas não é uma mitzvah da Torah a única benção a única braha do mundo que é uma mitzvah da Torah é o Birkat Amazon talvez de vez em quando não é fácil é um exercício mas dá é falar o seguinte olha entrar na padaria e falar olha eu quero um pão Ramotsi vai surpreender quem é o vendedor mas por que não é a única braha da Torah do mundo não existe outra existem mitzvah da Torah mas braha baruch a tashem a única braha do mundo que é uma mitzvah da Torah meus queridos é o Birkat Amazon eu queria aproveitar com vocês já que essa é a única braha do mundo que é uma mitzvah da Torah queria aprender um pouquinho sobre o que que é o Birkat Amazon falando em braha falando em comida falando em segulá para parnasá e por que não o Birkat Amazon é composto de quatro brahot a primeira braha do Birkat Amazon é baruch ata a tashem hazan etakol tradução que a tashem zan sustenta hazan aquele que sustenta etakol tudo o mundo inteiro nós os animais os insetos tudo no mundo é sustentado por Akadosh Baruchu hazan etakol quando foi instituído o Birkat Amazon e quem o instituiu a Torah fala para que façamos Birkat Amazon mas quem instituiu esse texto diz Agumara no tratado de Brahot na página 48 bê o seguinte Moshe Rabenu instituiu a primeira braha do Birkat Amazon baruch ata a tashem hazan etakol aquele que nutre todo mundo se referindo a tashem quando quando caiu o mar no deserto isso mesmo quando nós comemos um pão a mozzi e falamos a primeira braha do Birkat Amazon nós estamos falando a primeira braha a mesma braha as mesmas palavras que Moshe Rabenu falou e instituiu a primeira braha nós estamos tendo o privilégio de repetir as palavras de Moshe Rabenu a segunda braha do Birkat Amazon é Baruch ata a tashem ala arets ve ala amazon que a tashem deu a terra para a gente a terra de Israel e o sustento na terra porque não dá para ver numa terra sem sustento quem instituiu essa braha diz o Talmud mais uma vez foi Yoshua quando entrou na terra conquistou a terra dividiu a terra depois de 14 anos e Yoshua fez a seguinte braha ala arets ve alamazon que bom que você deu a cada jorhu para a gente Israel e os alimentos a terceira braha foi instituído pelo pai e filho David Amelich e Shlomo David Amelich instituiu a parte na terceira braha do Birkat Amazon que termina com as palavras David Amelich falou sobre Israel falou sobre Yerushalayim porém seu filho Shlomo completou essa terceira braha com as palavras se referindo ao Beto Amikdash que seu filho Shlomo construiu ou seja primeira braha segunda Yoshua das mesmas palavras que Yoshua escreveu e falou terceira queridos David e Shlomo e antes de chegarmos à quarta braha existe uma curiosidade muito interessante a terceira braha Baruch Atashem Boné Yerushalayim e depois nós falamos Amém por que que existe um Amém depois a gente não fala Baruch Atashem Amazan Etakol Amém ou Alá Aretz Vé Alamazon segunda braha Amém porque depois do Boné Yerushalayim se fala Amém diz o Shulchan Aruch para a gente o código de leis porque as primeiras três braha são uma mitzvah da Torah a quarta braha que vem a seguir depois de Boné Yerushalayim uma mitzvah rabínica como todas as outras braha importante demais mas rabínica para que haja uma cortina uma separação uma divisão uma mechitzah entre a mitzvah da Torah e a mitzvah de Rabaran rabínica nós falamos a palavra Amém é uma separação até aqui foi uma braha da Torah daqui pra frente se torna uma braha rabínica os ashkenazim costumam falar Amém em um tom alto os faradim falam Baruch que são uma mitzvah da Torah e a quarta que é uma mitzvah rabínica e olhem que impactante queridos os nossos comentaristas trazem que o birkat Amazon agora que a gente sabe que é uma mitzvah da Torah ficou fácil o birkat Amazon tem as mesmas leis da Amidah quando a pessoa reza Amidah ele não pode conversar não pode gesticular ele está no meio da Amidah quando a pessoa está no birkat Amazon tem exatamente as mesmas leis da Amidah porque não é brincadeira é a única braha da Torah essa pessoa vai ter parnassar a vida inteira de uma forma digna agora chegamos a quarta braha do birkat Amazon queria explicar a instituição dela e ter uma lição espetacular junto com ela a quarta braha do birkat Amazon depois da braha de Buneiro Shalai uma braha que segue foi instituída pelos nossos rabanim a pergunta é em que ocasião isso foi instituída em correspondência a que diz o Talmud pra gente que a quarta braha que é chamada braha de Atov vea metiv tov em hebraico é bom e metiv é que ele proporciona bondades se referindo a Shem tov mais uma vez é bom e metiv é aquele que faz bondades no ativo foi instituída em Avne na cidade de Avne mas por que qual a comemoração em correspondência a que o que a Shem foi tão bom diz o Talmud em correspondência aos Harugei Betar aquelas pessoas de Betar que faleceram Harugei e Betar diz o Talmud pra gente que instituíram em Avne a braha de Atov vea metiv em correspondência aos Harugei e Betar e olhem que impactante meus queridos aqui nos vem uma questão muito interessante que eu queria compartilhar com vocês qual a história qual o background dessa braha o que aconteceu o Midrash Herra nos conta algo muito interessante em Betar haviam milhares e milhões de Eudim só professores de crianças diz o Midrash tinham mais de 500 professores de crianças de classes imagina cada classe quantas pessoas tinha alguns falam que haviam milhares outros milhões de pessoas lá havia no império romano o Czar Adrianus os romanos invadiram Betar e mataram os Eudim e quem matou falou o seguinte estão proibidos de enterrar os Eudim que foram mortos havia um vinhedo Adrianus havia um vinhedo e parece que esse vinhedo tinha 12 quilômetros e a quantidade de Eudim que foi morto naquele episódio era tão grande que os Eudim foram acerca do vinhedo de Adrianus e pessoal prestem atenção tem duas opiniões uma opinião fala que depois de sete anos a segunda opinião fala que depois de 25 anos aquele rei desapareceu morreu e agora ficou terra de ninguém caiu o mandato de não enterrar os Eudim os próprios outros Eudim obviamente vieram enterrar aqueles Eudim que estavam lá e tiveram uma surpresa depois de sete anos ou 25 anos de acordo com outra opinião eles veem os corpos intactos não sete dias sete anos e a outra opinião diz 25 anos os corpos estavam intactos sobre esse momento diz o Talmud fizeram a Brajá Baruch HaTashem a quarta Brajá do Birkata Amazon que nós estamos falando hoje como você é bondoso como você é gentil porque é bondoso diz o Talmud a Shem foi bom que os corpos não se estragaram durante todo esse tempo que não foram enterrados a Shem foi bom demais que depois de não terem sido decompostos os corpos ainda assim outros Yehudim conseguiram enterrar todas aquelas pessoas e fazer a grande mitzvah depois de 120 anos bem vividos de enterrar um corpo Yehudim a pergunta que salta aqui e muitos comentaristas fazem isso a Tov Vemetiv sobre esse episódio como a Shem é bondoso vou ilustrar para vocês a pergunta com o episódio um pouco mais recente 14 de abril de 1865 para quem gosta de história já ficou fácil 14 de abril de 1865 isso mesmo presidente Lincoln muito bom presidente Lincoln estava num show e de repente foi assassinado um repórter sem graça perguntou para a esposa do presidente Lincoln o seguinte fora o assassinato do seu marido o que que a senhora achou o que que a senhora achou deste show repórter mais infeliz é a mesma coisa a Shem foi muito bondoso que eles não apodreceram foi muito bondoso que eles puderam ser enterrados peraí se a Shem fosse tão bondoso mesmo a pergunta que cabe ser feita aqui e os comentaristas sim fazem é o seguinte a Shem podia ter poupado o Zildim de nem terem morrido e todo o Birkat Amazon que a gente faz a Tov e a Metiv a Shem é muito bondoso referente a única exclusivamente esse episódio indiscutível ninguém discute com isso por quê? porque a Shem foi bondoso que os corpos não apodreceram e muito bondoso que os corpos Metiv foram enterrados se a Shem fosse tão bondoso duas vezes Tov e Metiv que eles não tivessem sido mortos em primeira instância perguntou o repórter para a esposa de Lincoln fora o assassinato o que a senhora achou do show? fora o assassinato o que sobra? tem Tova aí? tem Metiva aí? e eu acho que essa pergunta não é peculiar somente por isso que talvez a gente faz ela no Birkat Amazon não é somente Aruguei Betar porque isso já passou é diversa de diversas situações que nós passamos em nossas vidas que a gente abre uma enciclopédia judaica não existe mais Google pronto a história judaica e procura quantas coisas nós passamos cadê o Atove a Metiv? cadê a bondade nisso tudo? ocasiões mais recentes a nós mais distantes cadê a bondade? Atove a Metiv? isso é bom? se fosse bom de verdade não teria acontecido no primeiro lugar e muitos comentaristas ligam isso com a venda de Iosef famoso episódio em Parashat Vayeshev os irmãos venderam Iosef é é tão impactante isso que vira peça de teatro que vira cinema porque não é uma história normal ah mas eu aprendi no Garn eu aprendi com a Morá top mas quando a gente cresce a mesma história tem que ser vista num enfoque diferente numa dimensão maior queridos o que aconteceu? dez irmãos vendem Iosef ah eu já vi irmão discutir um pouco é saudável mas um irmão vendeu o outro difícil achar isso na história do mundo ah tem irmãos que estão desconfortáveis com o outro é triste é chato e bezata achando que façam shalom mas um vendeu o outro e não é tão simples isso porque nós tivemos na nossa história algo chamado é importante saber a Sarar Ugey Malchut dez mártires gigantes como Rabi Akiva e outros Rabani muito grandes que faleceram de uma forma trágica em expiação em Capará aos dez irmãos que venderam Iosef quer dizer no mundo isso é estranho na Torá isso é cruel e de repente a Torá conta pra gente em Parashat Vayeshev algo nada mais nada menos que sem explicar com todo respeito nos faria grir gargalhar de incompreensível Iosef é jogado no poço pelos irmãos tchau fica aí venderam os irmãos venderam Iosef Iosef é jogado no poço pra quem ele é vendido pros Ishmaelim alguns árabes mercadores que estavam passando por lá de repente a Torá conta pra gente que esses árabes que estavam andando lá e compraram Iosef pra trabalhar não fizeram nada de errado estavam carregando fragrâncias com eles na carroça deles no Rolls Royce deles no carro deles Iosef foi colocado lá dentro pergunto o Rashi assustado o que me interessa se eles estavam carregando fragrâncias petróleo ou já que se tratam de árabes Kibbe Esfija o que muda por que a Torá conta isso pra gente o Rashi conta pra gente algo interessante pessoal vamos ver esse Rashi com seriedade que normalmente diz Rashi tem que ter uma razão então o Rashi fala o seguinte normalmente um mercador árabe costumava vender se era o trabalho deles petróleo e cheira mal o cheiro é desconfortável e a Torá conta pra gente que naquela ocasião esses árabes estavam carregando o que consigo estavam carregando fragrâncias cheiro bom perfume de la France por que diz Rashi para que aquele tzadik Iosef não se prejudicasse com um cheiro desagradável então ele foi vendido com perfume como assim Iosef foi vendido sem merecer não fez nada para os irmãos irmãos estavam com inveja de Iosef o que muda se na prisão dele tinha um vaso de rosas ou se no carro que levou ele para trabalhar longe dos irmãos longe do pai anos décadas tinha fragrâncias o que muda isso isso é uma coisa para ser notada se Hashem não queria prejudicar o tzadik que não vendesse em primeira instância que ele fosse para o Egito sim porque precisava ir de outra forma não mas Hashem foi muito gentil para que diz Rashi que o seu olfato não fosse prejudicado com algo desagradável queridos dentro de tudo que ele passou o perfume certeza era a coisa menos perceptível para Yosef e qual é a resposta para Yosef e para as pessoas de Betar e para o nosso Birkat Amazon sempre a resposta é a seguinte a resposta para Yosef para Betar para nós sabermos enxergarmos nossa vida e por isso que a gente tem a Torá obviamente e o nosso Birkat Amazon é o seguinte em momentos de aperto nós sentimos muitas vezes eu estou abandonado me largaram me jogaram aqui me venderam mataram todo mundo em Betar o corpo ficou largado Hashem esqueceu de cada um de nós poder voltar lá e os corpos estarem intactos Yosef sentir um cheiro gostoso é a Kadosh Baruchu falando para ele Habibi é difícil vai ter que passar por isso por razões que nós não entendemos mas estamos juntos no português claro eu a Kadosh Baruchu estou olhando para você é mais ou menos quando um filho começa a se distanciar de casa ele olha para trás e vê que a Ima ou o Abba estão olhando pela janela e ele consegue ver o Abba ou a Ima um piscar de olhos um sorriso isso é a fragrância no carro de Yosef sendo vendido isso é o mérito o sorriso de Arugê Betara Tov Amitiv ninguém entendeu e até hoje não entende porque eles precisavam passar por isso mas quando eu sei que a Shem está acompanhando o fato é que foi um milagre no carro de Yosef ter fragrâncias foi um milagre os corpos não se decomporem isso é um sinal grande que a Kadosh Baruchu está com a pessoa em diversas situações a Kadosh Baruchu mostra um sorriso para a gente mas dentro de um contexto tão grande o que muda um sorriso o que muda um vaso de flores muda porque a Shem está falando querido Yehudi querido Yehudi preciso te contar uma coisa eu estou com você aonde você estiver independente se você é homem, mulher religioso, não religioso eu estou com você mas por que eu estou passando por isso? Todo por que separado em pergunta tem um porquê junto resposta qual é o porquê? good question mas tem um porquê a Kadosh Baruchu não criou o mundo deixou ele no piloto automático como alguns dizem o mundo perfeito o mundo bárbaro o mundo uau a Kadosh Baruchu continua cuidando do mundo que nós vivemos e falando em pão falando em Mercata Amazon existe algo que nós falamos está no Tanakh mas nós falamos na sexta-feira-noite no Eshet Ha e de Mim Tzah existe um passuco interessantíssimo que tem a ver com pão vamos aproveitar a brahá ficamos com fome para comer pão em especial Birkata Amazon única brahá do mundo que é uma mitzvah da Torá e a pessoa que é cuidadosa no Birkata Amazon Hashem diz eu prometo que essa pessoa vai ter seu sustento garantido obviamente que vai ter que se esforçar mas o sustento sempre vem de a Kadosh Baruchu mesmo que a gente se esforça Bechavod com dignidade Koli Amav na sexta-noite queridos e no Tanakh também consta obviamente o famoso Eshet Ha'il dentro daquele Eshet Ha'il daquele capítulo tem um passuco muito curioso Batach Ba Lev Ba'ala Veshalal Lo Yersar tradução bom saber a tradução aquele que Batach Ba Lev Ba'ala aquele marido que confia na sua esposa Shalal Parnassá sustento que é o que a gente está falando hoje também Lo Yersar não vai faltar e a pergunta é por que que um marido que ele confia na sua esposa não vai faltar sustento qual que é a lógica de um com o outro a esposa tem que trabalhar não está escrito isso por que que se o marido confia na sua esposa não vai faltar sustento explica o Ben Ischai é uma Lachá que a gente precisa saber mas é algo bárbaro é o seguinte o marido que confia na sua esposa e sabe escutem que a esposa normalmente que cuida da casa tira a mesa coloca a mesa óbvio que o marido pode ajudar mas normalmente a esposa que faz isso e ela não vai jogar pão fora no lixo vamos a se preocupar marido se você confia que sua esposa não vai jogar pão no lixo diz o Ben Ischai sustento não vai faltar por que? porque diz o Ben Ischai e o Yagmará fala no tratado de Rulim também uma pessoa que ela é cuidadosa com o pão o pão dele de não jogar ele no lixo sem primeiro embrulhar ele com carinho e depois jogar no lixo não jogar descartar ele no lixo é curioso no nosso estágio final do Shiur que no Birkata Amazon nós temos algumas vezes depois da quarta bracha Arachaman 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 alguns Arachaman esse Arachaman se refere a Hashem e a pergunta que se faz é que todo o Birkata Amazon a fonte dele é a Torá e do texto a fonte dele é Agmará no tratado de Brachot na página 48b não vemos em nenhum lugar na Agmará as palavras Arachaman então da onde vem o Arachaman do Birkata Amazon muitos comentaristas veem essa dificuldade lembro que uma vez o Hafez Chaim falou simples óbvio para o Hafez Chaim talvez quase tudo era simples já que o Birkata Amazon é a única mitzvah da Torá Brachá da Torá melhor dizendo do mundo uau se você está com esse privilégio aproveita para fazer alguns pedidos que Hashem de A B C de Arachaman que Hashem de isso aquilo 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 então nossos sábios instituíram esses Arachaman pedidos súplicas no fim do Birkata Amazon por quê? porque é a única Brachá do mundo que é uma Brachá da Torá se você está com o privilégio de estar com o rei na tua frente aproveita a Habib e pede alguns pedidos e com isso eu queria terminar um dos Arachamans que nós fazemos Arachaman escutem só essa história e com ela Bezrat Hashem nós concluímos hoje com uma segulá para parnaçá com barriga cheia se Deus quiser e com saúde a história a história a filha a filha do Stiepler ou a irmã do Rafraim Kanievski se ela é a mesma coisa uma vez chega em casa e fala para o seu pai pai Abba Stiepler o Haim está doente o Rafraim já tinha casado já estava no Colele estudando o Stiepler vai para a casa do seu filho Rafraim Kanievski e pergunta para ele filho como você está o Rafraim fala eu estou bem pai falou como pensou o Stiepler tu irmã me falou que você está doente certeza você não quer me contar que você está doente para não me deixar preocupado então volta o Stiepler e pergunta para o Haim o que você tem ele fala pai eu não tenho nada só um pouquinho de dor nas costas disse o Stiepler para si mesmo deve ser que ele está com muita dor nas costas é isso que minha filha quis me dizer sobre ele mas ele não quer me deixar preocupado então falou o Stiepler para o seu filho segura as pontas pegou uma bolsa de água quente colocou nas costas dele e passou um pouco de óleo esquentou um pouco de óleo colocou lá falou para o Rafraim Kanievski por favor deita na sua cama e não levanta hoje aí da cama você não vai para o colelo hoje ok o Stiepler volta para a casa dele algumas horas depois aquela mesma filha volta para o pai para o Stiepler e fala pai Raim está doente mas o Stiepler fala eu já fui na casa dele já coloquei uma bolsa de água quente já coloquei um pouco de óleo ele já está na cama não me parece que é algo tão grave como assim pai você foi na casa dele meu genro Raim está em casa o Stiepler o Stiepler logo entendeu falou uau não era meu filho era teu genro ele corre para a casa do Rafraim Kanievski chega lá horas depois Arachaman como a gente diz no Birkata Amazon coloque o amor o Stiepler dentro de cada um de nós o Stiepler chega na casa do Rafraim Kanievski horas depois para pedir desculpa que o filho nunca esteve doente não tinha nada e ele volta horas depois e vê precisa de um silêncio agora seu filho Rafraim Kanievski na mesma posição que ele deixou e começa o Stiepler a rir e fala uau que respeito ao pai e à mãe Arachaman que a Kadosh Baruchu possa colocar dentro de cada um de nós o amor a ele que possa colocar a Torá dentro de cada um de nós que a gente possa fazer o Birkata Amazon com mais carinho a única Barachá do mundo que é o Mitzvah da Torá que a Kadosh Baruchu proporciona a cada um de nós todos para nascer sustento com dignidade e que a gente possa fazer um grande sartén e na padaria quem sabe amanhã de manhã e falar para o padeiro eu faço questão de um pão Ramotsi muito boa noite a todos Shabbat Shalom e uma semana de muita saúde e brahá e aí